Avante, avante, nossa amada academia Fundada, batizada, nas memórias do CTC És a luz, brilhante da sabedoria Onde sempre o artista é você És marca, identidade e bem-estares És tesouro, amarelo ouro Eternizada, nas vestes talares Na pereline, nas medalhas E no símbolo do beija-flor És meu mundo online midiático És importante criatura literária E nos decalos de A a Z Um elo poético És DNA Do presente Do passado e futuro És obras culturais Resgatando memórias És almas de artistas Intelectuais És escritores És nos congressos Atrações e histórias És academia Capixaba De letras e artes Poetas Crovatores De letras e artes Do passado e futuro Do passado e futuro Do passado e futuro Temos cada vez mais Não é verdade? E é sempre um prazer Ver toda a nossa turma Da academia Isso, muito bem E aí, Danzenay E aí, tá feliz aí? Tá, tá jovem Tá jovem Danzenay Danzenay Tá de vista nova Com as operações E aí, Vasco Como é que é? Como é que tá aí O negócio Quem já se apresentou Essa turma O Sábado no Cult Deixa eu tirar a voz Aqui É um poeta Ótimo É O Sábado no Cult É É a segunda vez Que tá acontecendo aqui No Team Vicente Nós fizemos Quatro eventos Lá no workshop E É um momento Que o artista Que eu me chamo Consegue Mostrar o seu trabalho Poetas Escritores Textas plásticas E Hoje de manhã Já veio O Beco Massento E vai voltar Agora de tarde A Berenice e A Adriana Saíram pra almoçar Mas estiveram aqui Até ainda pouco E Então nós Estamos É Com a programação Agora de tarde Da Academia de Cariacim Que vai ser homenageada Alguns Seus escritores Já tem previsão De alguma outra Categoria Para o próximo? Não Eles estão escolhendo aí Ainda vai Quem que escolhe? É Quem que tá escolhendo? De acordo com a apresentação Quem Se inscrever primeiro Tem preferência Não Se esperar Alguém se inscrever Ninguém vai se inscrever não Ninguém se inscreve não Mas tem que Convidar Fazer propaganda Não Tem que convidar Ninguém foi convidado ainda? Não O que eu saiba Tem que convidar Eu ia daquele dia lá Mas eu teve lá Tá bom então Tá certo então Tá Tá bom então Quem faz? Oi pessoal Tô passando aqui pra falar pra vocês Sobre o Sábado Cult Tá? O Sábado Cult É uma ação cultural e turística Com a finalidade de propagar, valorizar e fomentar a arte e o artista capixaba O Sábado Cult ele acontece todo o último sábado do mês aqui no Tiffany Center Bom, é de 9 às 16 com atividades rurais, com exposição de artesanatos, com lançamento de livros e relançamento de livros Para isso precisa fazer uma inscrição, assim a gente vai ter todo o acesso ao material de vocês e poder preparar também uma forma de divulgar o trabalho de vocês Para participar do Sábado Cult Para os escritores da academia, da Clartes, vocês podem expor todos os meses Porém, é preciso entrar em contato com a gente para dizer que vocês vão fazer, trazer o lançamento ou relançamento de vocês Para as academias que o Sábado Cult é uma homenageia, é selecionada uma academia A gente entra em contato com essa academia, formaliza esse convite e aí a partir desse momento É que a gente vai recebê-los na academia junto com seus escritores Para que possam vir lançar e relançar também os seus livros aqui durante a programação Para os cantores, contadores de história, teatro, dança, é só fazer a inscrição também e ver o melhor horário para vocês Visto que o programa é de 9 a 16 Então, se para você é bom 10 horas, você faz a inscrição e pede para você fazer a sua apresentação às 10 horas da manhã Para o artesanato, também precisa ser feita a inscrição Porque nós temos uma quantidade mínima aí de artesãos para expor por cada período, para cada evento E aí é só fazer a inscrição e a gente vai entrar em contato com você para falar a data que você vai poder expor Então, não esqueça, para entrar, para conhecer um pouquinho mais é o arroba sábado cult que é o nosso Instagram O nosso e-mail é sábado cult arroba gmail.com Lá, gente, você entra em contato e a gente vai passar todas as informações como você pode escrever e vir expor sua arte aqui Lembrando que todos os escritores da CLAPT podem vir trazer seus lançamentos e relançamentos todo último sábado mês Porém, é importante que entrem em contato através do nosso e-mail, através do nosso presidente Clério Bosch Ou através do meu próprio, de mensagem comigo, né? Adriana Dutra Vocês entrem em contato comigo para que vocês possam enviar os materiais de vocês Para a gente fazer uma divulgação legal e vocês possam vir expor E possam, durante o mês, estar divulgando também o trabalho de vocês E trazendo para cá, para que outras pessoas possam ter o privilégio também de conhecer a arte de vocês Tá bom? Espero vocês Bom, nós tivemos assim a Adriana Dutra Amaral fazendo a sua apresentação e falando sobre o sábado cult A Adriana é nossa maestrina, né? É a pessoa da música, professora de música e tudo mais Aqui nós estamos com o Lenaldo, estamos com a dona Zenayde aqui O Roberto Vasco chegando aqui também, ó O Roberto Vasco chegando ali também E esse é o evento, então, o Sábado Cult Promovido pela CLAP-CTC, Academia, Capixab do Neto, Zé Arte, Poeta, Salvador Com a direção de Berenice Tavares, né? Berenice Albuquerque Tavares, né? Com a Adriana, com o Irineu Cruzeiro Com o Roberto Vasco Cordelando esse evento Sábado Cult Todo último sábado de cada mês Aqui no Tiffany Shop, Tiffany Center, na Rua Reta da Penha Avenida Nossa Senhora da Penha Aqui na região da Praia do Canto, aqui em Vitórias É isso aí, pessoal Fica o registro aqui com a Adriana Não é isso, Adela? Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, agora nós vamos fazer o seguinte Eu vou ligar agora Você se apresenta Fala quem é você Onde você nasceu, sua formação Eu vou sentar aí do seu lado Para fazer a pergunta Entendeu? Com o seu livro na mão Com o livro seu na mão Esse é o último aí Aí você mostra o livro E aí, isso aí é o quê? É um leitozinho para cachorro Que vocês fazem? É caminha É caminha, né? É que o artesanato Aqui quem é? Nicos Pet? Sim, o Nicos Pet Nicos Pet, né? Vocês fazem parte do projeto também aí, né? Do projeto dos artesanatos Sábado Cult Tá certo Falou, minha jovem É isso aí Aqui o espaço para o lançamento de livro A Academia dos Novadores Aqui, ó O Sábado Cult é um evento da Academia Cachava de Letras e Artes Para os Novadores E é um evento realizado todo último sábado de cada mês Aqui no Tiffany Center Fica na Reta da Penha aqui Na Reta da Penha Aqui, ó Aqui, ó Vamos ver aqui Mostrar o pessoal Pessoal Fazer uma filmagem assim aqui E fala Fala aí A sua especialidade aqui é bolsas? A minha especialidade é bolsa e mochilas Bolsa e mochilas, né? Tem vários tipos aqui Muito bem Aqui é também roupazinhos pequenas, né? Hein? Patier Aqui o seu é? Elsa Violeta Elsa Violeta, né? Elsa Violeta aqui Tudo bem Aqui é o Patier Aqui, ó Tá aqui Tem aqui O seu também tem o logo Marcazinha Não tem não, né? Mas tá bom Isso aqui, ó Aqui Todos os participantes aqui do sábado cult Eu, pá Vamos ver se dá Isso Muito bem Né? Tá bom Vocês são do projeto E que é a Sandra Gomes Todos vocês, não é isso? Sandra Gomes, tá? Tá certo Aqui a senhora Vende aqui o quê? Eu vendo o Arte Sacra Mesa posta e pet Pet, né? Mesa posta também? O que é? Mesa posta Feito para a sua mesa Ah, tá Feitar taça Taça O marcador de taça Ah, tá E adereço para a sua mesa Adereço para a mesa Bora ver Pode sentar ali? Pode ver Pode Senta lá É isso aí, pessoal Obrigado aí, tá? Obrigado a vocês aí Ó, sábado cult Aqui Aqui, ó Estamos aqui com O pessoal chegando aqui Que maravilha Aqui, ó Já encontramos a Adriana E aí, Adriana Tudo bem? Certinho? Como é que tá aí o sábado cult? Tá tranquilo Tranquilo Animada Temos inscritores aí Temos música Já tivemos um pouquinho de música É isso Tá bom então, Adriana Tudo certo? Dona Zenaide Roberto Vasco Quem é, Roberto Vasco? Como é que tá? Tudo certinho o sábado cult? Como é que tá? Esperamos que o pessoal Chegue agora No horário Que foi Pactuado Para poder não atrasar As nossas Tá Mas o sábado cult É de nove até as dezesseis horas Nove às dezesseis Dezesseis horas Tá bom Então todo último sábado mês Tem que ter vindo a hora comprometido Último sábado de cada mês Vamos lá Continuamos aqui no Tifumicentro Oi, como é que vai? Tudo bem? Certinho, né? Vou sair aqui Pessoal do artesanato Aqui também Opa 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 Tiffany Center Aí, ó Tiffany Center E o pessoal do artesanato Oi, como é que vai? Tudo bem? Certinho, né? Certinho, né? Como é que vai, senhora? Tudo bem? Certinho, né? Tá bom Tá Isso aí, ó Maravilha Opa Opa Como é que vai? Tudo bem? Tudo lá Tudo certinho, né? Fazendo a divulgação aí Muito bem As bonecas aqui, ó As bonecas Dedurtos Jogos de banheiro Jogos de cozinha Isso Muito bem Como é que vai? Tudo bem, chefe? Certinho Opa Vou bater uma foto aqui Isso 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 Tudo bem Tudo bem? Opa E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Vamos lá pro pessoal lá Vai lá Passar uma mensagem Pra Aqui, ó Ali, o pessoal ali Sentado aqui Você veio pra lançar livro Você veio pra lançar livro? Eu trouxe meu livro Pra apresentar O livro tem as mesas lá na frente Ó, chegou aqui o representante Ó, chegou aqui o representante da Academia de Cariacica Esse é o Marcos, né? Isso Marcos, Marcos da Vitória, né? Tá bom, Marcos Fica à vontade Roberto Vasco Lenaldo 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 Tenho vontade Bom, nós estamos aqui no Sábado Ponte, né? Estamos aqui com o Marcos, que está aqui, participou do nosso grupo de filhos. A Elane Lepin, que é vice-presidente da Academia de Letras de Canecinho. A Academia, a Academia de Cidência, a gente está aqui e, fora a expectativa que vocês têm, na relação entre elementos comunitários, que vocês têm participado, com a Elane Lepin, com a Elane Lepin também, como é que está essa expectativa? Vocês acham que aqui em Vitória, nos temos um público para a cultura, para a literatura? Sim, sim, sempre temos um público para a cultura e, agora, com a pandemia, a gente está indo mais calminha, não se tenha terminado, fica ainda mais fácil da gente poder estar se encontrando e fazendo esses trabalhos, né? Esses trabalhos que trazem esses encontros literários e onde a gente pode reunir outros públicos também, além da literatura. Da literatura, né? O Elane Lepin conta, houve uma eleição, né, agora recente, eu acho que é um ministro ano, né? E aí tem o presidente, como é o nome do presidente? Jacques Dober. Jacques Dober, né? Jacques Dober, eu, inclusive, estava lá presente, mas você é vice-presidente. Exato. Quais são os planos para os próximos anos? Como é que vocês veem a programação da Academia? Então, nós estamos conversando, né, como ainda é muito recente a nossa entrada na diretoria, na nossa gestão, mas nós já temos algumas ideias, né, que é dar continuidade. Alguns trabalhos que o Marco do Paquinha fazemos, como a Flicar, por exemplo, que é a nossa feira literária, mas nós também estamos pensando em eventos mensais, como a Quinta Cult, né, onde a gente vai ter eventos de literatura no Bistrô Mexicano, nesse momento, e a gente está já acumulando muitas ideias. Tá bom, então. Obrigado a vocês pela oportunidade, hein? Graças a Deus. Tá bom. Senhoras e senhores, hoje é o dia 28 de maio de 2022, nós estamos aqui com mais uma edição do Sábado Curt, Sábado Curt, né, essa é a segunda edição do Sábado Curt, aqui no Shopping Tipo do Centro, aqui na Reta da Penha, aqui em Vitória, na região da Praia do Canto, aqui. Nós estamos aqui com a Belenice, né, Belenice, Belenice, que é a nossa diretora, está percorrendo aqui os expositores do artesanato, estamos aqui também com a Zenayde, estamos aqui também com a Adriana, a Adriana aqui cuidando a nossa mão, estamos aqui com o Marcos, a Cíntia chegando ali agora, Cíntia, pode ficar à vontade aí, fica à vontade aqui, ó, pode ficar aqui com o pessoal, né, e o Roberto Páscoa, nosso secretário-geral, a Belenice, Belenice, Belenice também está aqui chegando, e a nossa Academia Capixaba de Letras e Aspoetas Sovadores, organiza sempre esse Sábado Curt, sob a direção de Belenice, da Adriana, estamos convidando a Belenice para chegar até aqui, né, e vamos passar a palavra para a Belenice, para ela falar dessa segunda edição do Sábado Curt, como ela vê essa possibilidade, a Belenice é a nossa acadêmica e aceitou de bom grado organizar esse Sábado Curt, esse Sábado Curt, para justamente não ficar o mesmo sobre presidência, sobre secretaria, a gente organiza sempre uma pessoa, né, aqui. Então, a Belenice vai usar a palavra do Início agora, nessa apresentação do Sábado Curt, vamos convidar a Belenice ao Buqueque Cavalhos para a sua fala inicial. Belenice, a vontade. Boa tarde a todos e a todas, os que já estão aqui desde a manhã, bem cedo, que chegaram antecipadamente aos artesãs e artesãos que chegaram às 9 horas da manhã. Sejam bem-vindos ao nosso Sábado Curt. Hoje, 28 de maio, nosso segundo evento de 2022. Como eu falei antes, o horário do nosso Sábado Curt é de 9 às 16 horas. Em primeiro lugar, queremos agradecer ao Tiffany Center, os seus lojistas, na pessoa da síndica, Estefania Helena Pistofale, conhecida como Fania, pela realização do Sábado Curt, aqui no Tiffany Center. Nós fazemos parte da organização do Sábado Curt, que é da Academia Capixaba de Letras e Artes dos Coetos Travadores. É o Clério Borges como presidente da Academia. Com o Roberto Vasco, também que faz parte da diretoria, secretário, secretário-geral. A Adriana, que está aqui também, na organização, está com a gente. A Sandra Gomes, que precisou sair, Não sei se voltam, mas se precisou sair, o Irineu, a Fátima, a família, que é da organização, que deu o título, e eu, que sou neta da Academia. Este é um evento da Airflact, que é a Academia, em parceria com o Tiffany Center e seus lojistas. Hoje, estamos no nosso sexto Sábado Curt, sendo o segundo no ano de 2022. Nossa proposta é realizar o Sábado Curt todo o último sábado de cada mês, até dezembro, e depois, em 2023. O que é o Sábado Curt? É uma ação cultural e turística, com a finalidade de propagar, valorizar e comentar a arte e o artista capixaba. Nesse momento, passo a palavra ao Cleio Borges, que é presidente da Academia Capixaba de Medos e Artes Coetas Provadores. Obrigado, Berenice, pela oportunidade de estarmos aqui realizando. Isso é bom, a nossa Academia Capixaba de Medos e Artes Coetas Provadores se sente feliz de estar realizando. Já realizamos... Afaninha, Afaninha, por favor. Afaninha, aqui no shopping, da administração do shopping, representando a administração do shopping. É um prazer tê-lo aqui conosco, aqui, na nossa Academia Renanjada de Canantia, te apresentar os componentes aqui, o Marcos, o Marcos, o Marcos, o Marcos, a Cíntia, a Cíntia, que participa do Ney, e a Cíntia, o Marcos, o Marcos, o Marcos, o Marcos, e a Cíntia, o Marcos, o Marcos, o Marcos, o Marcos, E aí, temos aqui o Lenal, também o Lenal, que é na nossa Academia. Então, vamos pedir a... Pera aí, por favor, deixa você falar aqui sobre esse evento, esse shopping maravilhoso. Eu sou a Cíntia, meu nome é Estefânia, e a gente está contando para a galera que concluí fazer uma agenda que fique permanente, com o título do sábado. E a Beleice veio procurar, já conhecia no outro momento nos trovadores, e a gente recebeu de braços abertos, é o segundo momento, e estamos torcendo para continuar dando certo, faz três anos, que estão todos muito bem-vindos, e que seja sempre um sucesso para todos nós. Tá bom? Obrigada. Agora nós vamos pedir ao Marcos, Marcos, por favor, Marcos, vai ler o monólogo, não é isso, Marcos? A apresentação aqui, esse sarau que nós estamos fazendo também, aqui nesse sábado. Marcos? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nesse sábado com vocês, parabéns por esse evento, o Sábado Cult, parabéns pelo Shopping Tífano, por abrir essa oportunidade. Eu fui convidado a estar nesse evento maravilhoso, para falar um pouco do meu livro, A História do Coração, e eu quis presentear esse evento, com um monólogo, criado exatamente para essa tarde. E esse monólogo vai fazer parte, de um projeto chamado, Entre o Vivido e o Inventado, que o que vai contar esse projeto. São histórias que a gente vive, e parece que são inventadas, mas às vezes são verdades, e às vezes são verdades, que parecem ser inventadas. E nesse monólogo, ou monograma, se passa como um personagem, que ao refletir sobre a sua vida, transforma uma frase, que é o motivo de ressentimento do pai, em uma frase libertadora. Se chama, Minha Herança Libertadora. Tem frases e ensinamentos, que nós guardamos para a vida inteira. Alguns, são os abacos de alguns rompentes da vida, e outros, são momentos vividos, que são inesquecíveis. Minha fala é uma verdade vingadeira. O exemplo, é uma frase que a minha avó dizia sempre, mas, e os meus nove anos, não permitiam a concatenação literal, dos vocabos, proferidos pela vovó. Ela dizia, quem muito se abaixa, o fundo aparece. Eu levei anos para descobrir, que a alusão, referia-se, a servidão e demasia, para agradar os outros, sem pôr para suas convicções, ao ponto de perder o respeito, e sujeitar-se aos abusos, de toda a gente. As frases, em si, são somente palavras organizadas, na sequência ortográfica. Mas, os sentimentos, que estão expressos ali, são como ensinamentos, feitos a terra e graça. Sim, aqueles que ficam, marcados para sempre, na alma da gente. Num belo sábado, como esse, assolarado, de setembro, depois, do meu pai, esbravejar com os filhos, por causa da sua vida dura e difícil, ele proferiu, o seguinte ensinamento, qual foi uma frase, foi um ensinamento, não vejo a hora, de vocês saírem de casa. Foi, nesse rompante, que percebi, que o umbigo binical, havia sido cortado. E que era a hora, de remar sozinho, rumo a minha esperada nua, que nós vivemos. Foi como se eu fosse, um filhote de pardal, que foi empurrado do mim, para poder avoar. Essa é a única frase, que eu me lembro, que eu guardo na minha mente, do meu pai. Senti como se fosse, uma grande ofensa. Raras as vezes, eu precisei do meu pai, para resolver, problemas de adolescente, dependente. Pois eu sabia, que não podia contar com ele. Mas sempre tive a certeza, de que poderia contar com Deus. O meu pai, não era um homem mau. Mas sua foz estúpida, e grosseira, de falar com os filhos, anulava o que tinha de bom. Eu fazia tudo, para não precisar, levar os meus pais, nas reuniões, nas escolas. Porque eu conhecia, a família com a perfecia. Sempre um dos melhores, alunos na classe, de aula. E, em algumas vezes, eu e alguns colegas, disputávamos a nota décis, no tapa. Nove e meio, nove e meio, não servia. Sempre muito obediente. Fiz um curso profissionalizante, de dois anos, de forma, semi-internata, só para atender, os ideais do meu pai. Nunca trabalhei, um só dia, nessa profissão. Obediência, é o ordenamento de Deus. Mas, diante, do vírgula rompido, na intenção, de obediência, novamente, comecei a trabalhar, numa empresa, por 16 anos. Para sair de casa, como ele dizia para mim. E, aos 23, eu casei, e cumpriu a sua vontade. Lamentavelmente, com oito meses de casado, eu interrei a minha amada mãe. Eu era o seu companheiro de lágrimas, nos dias difíceis, em que só tinha o arroz e o feijão para o almoço, e em certeiro da japa. Tínhamos o conselho de Deus. E, aos 50 anos de idade, interrei meu velho pai, aquele homem, que nunca me deu um abraço, ou, ao menos, me disse, Deus te abençoe. Atitudes simples e comuns, que fazem toda a diferença com a família, mas, que, por algum motivo, ele não conseguia fazer. Mesmo assim, aprendi muito com ele, aos olhos de Deus. Aprendi que tudo o que nos acontece na vida, tem que ser analisado, processado, separado, compreendido, para ser transformado em aprendizagem. Transformado em mal em bem, ou mal em bom, como Deus sempre fez na história da humanidade. aprendizado para cicatrizar as pernas abertas, as suas e dos outros, para conhecer os seus limites, os seus e dos outros, para se conhecer, para exercitar a paciência, a resiliência, para se automotivar e motivar os outros. Mas, o ensinamento maior, não vem das frases de efeito ou dos ditados populares conhecidas, mas da palavra vida que aprendi e que disse. Por verdura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre, mas ainda que essa se esqueça dele. Por tudo, eu não esquecerei de ti. Isaías 49. Muito obrigado. Queremos agradecer ao Marcos pela oportunidade da sua apresentação. dizer que eu já estou aqui com o fardão da Academia de Cariacica, com muita honra, sou acadêmico correspondente, e agora vou convidar a vice-presidente, por favor, a Eliane de Sorino, para ela fazer uma apresentação. Boa tarde a todos os presentes, é com muita alegria que eu participo hoje, desse evento cultural, e vou ter aqui um poema meu, escrito agora durante a pandemia. o título é Tempo Panjo, eu sou Eliane Sorino da Academia para a Resistência de Deus. De repente, meu dia se encheu de tempo, tempo para ficar à toa, tempo para parar no tempo, tempo para respirar. De repente, de repente o tempo sobrou no dia, que dia com tanto tempo, tempo de se assustar. Mas conforme o tempo passou, o tempo foi ocupado com o tempo para executar, a fazer os dores. Quando tiver tempo, eu faço. Tempo para consagrar lembranças do paladar, revirar cabelas com o tempo para apreciar, tempo para organizar palavras, que falam do tempo. E o tempo foi esticado, dando mais tempo para tempar, dando tempo ao plágio e perguntar, quanto tempo o tempo tem, quando esse tempo vai acabar. Obrigada. Vamos aqui também com a acadêmica Cíntia, Cíntia Freire, para você, Cíntia? Agora é Cíntia Freire, Azevedo. De Azevedo. É o desmólogo. O desmólogo, né? E a esposa do nosso grande amigo, Montemir, Montemir Ribeiro, Azevedo. Boa tarde a todos. Meu nome é Cíntia Freire, Azevedo de Azevedo. Turismóloga, sou formada em turismo, atuo na prefeitura de Cariacica, sou acadêmica da Academia Cariacica de Lepras e da Academia Capixaba de Artes, Lepras e Poetas, Trabalhadores também. Eu comecei meu trabalho de escritora produzindo um livro chamado Cariça e Conversos, que é a cidade onde eu moro, onde eu fui criada, me apaixonei e trabalho a história e cultura da cidade. E hoje eu venho mostrar um novo livro para vocês, muito nessa vertente do Cariacica em Versos, que é a região metropolitana em Versos, também com poesia. Então, para vocês, minha vitória. Vitória, minha vitória. como curtiu-me se apaixonar, uma cidade cheia de história, uma ilha no encontro do mar. Doce Ilha do Mel, com praia de tantos mil, que tem que estar descendo o céu como nenhum outro no Brasil. Vitória do Centro Histórico, com longas escalarias, a cidade de João D'Arc, e seus feitos categóricos, de Jujé, de Jujé de Alcieta, e seu caminho. A imponência do Teneu, inconfundível em Milo ao Mar, deixa a dúvida de seus limites, mas de Vitória, e para lembrar, que era das paneleiras de Goiabeiras, que uma cultura centenária criou. Vitória, capital do Espírito Santo, lugar que conserta, Deus abençoou. Só mais um, rapidinho, cidade de Cazep, Vitória, cidade do Espírito Santo, bela cidade, presente no litoral. Vitória das Culinárias, dos Encantos, cidade dos Casarões, e da Catedral. Setuada entre Vitória, e Vila Velha Serra, segue exuberante a nossa ilha, da Panela de Bardo, da Boa Terra, Vitória, demonstra as suas maravilhas. Temos as praias, e o cais do povo, aonde se vê, a Pedra do Pernambra. Os casarios antigos, praças e o orto, temos histórias, lendas e segredos. Vitória, vizinha da antiga cidade, onde os comunizadores, chegaram primeiro. Destaque-se, nas suas belezas, a adversidade, o capuxaba, o povo, além do outro. A Cirtal, é ilha banhada pelo mar, seus grandes edifícios, cortam o seu anil, suas coquecas, todos vêm se agoiar, Vitória, a cidade, prazer pelo Brasil. Muito obrigada. Queremos parabenizar a Cíntia, pela sua apresentação. Nós vamos fazer a entrega dos diplomas, logo, pra que a gente possa participar. Não é isso? Vou pedir a Berenice, pra ficar aqui perto. Adriano, já ficou separado aí? Vamos separar aqui. É preciso só... Cíntia, Cíntia, recebeu seu diploma aqui, por favor. Aqui, os diplomas com nós. Cíntia, aprende, recebemos o diploma. O diploma, o diploma de participação para o currículo cultural. Pra na hora que vocês forem fazer o currículo cultural de vocês, colocarem, eles colocam o local, a data, né, de quem assinou o diploma, porque isso é importante para o currículo cultural. Cíntia, preste, excelente, aplausos. Uma salva de palmas aí. Salva de palmas. Tudo bem. Próximo aqui. Vamos convidar a carreira. Elayne, Elayne, recebendo seu diploma aqui também. A Bedevice está aqui do lado, fazendo a entrega do diploma também, né, e a Adriana está lá batendo a porta. Isso. 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 Marcos. Vamos convidar Marcos, para o torno. Vamos ao Marcos para receber seu diploma. A Adriana vai bater a foto do Marcos aqui, seu diploma. Deve? Para bater a foto desse ativo. Obrigado. Eu estou aqui com o fardão da Academia Carisquense de Letras. Eu tenho muito orgulho aqui de estar com o fardão da Academia Carisquense de Letras, que é a academia homenageada nesse ressalto do mundo. Alguma palavra, Edilício? Edilício é nosso professor. Olá, boa tarde. Eu sou o Marcos da Vitória, membro recente da Academia Carisquense de Letras. E o meu primeiro livro se chama A História do Coração. Como surgiu esse livro? Eu, desde os 14, 15 anos, escrevi algumas poesias, alguns poemas, e achava desconexo ou algumas poesias não faziam muito sentido. E, um belo dia, eu percebi que essas poesias poderiam ser inseridas, costuradas na história da minha vida e com a minha esposa. E, hoje, nós temos 28 anos de casados. Inclusive, esse livro foi lançado quando nós fizemos 25 anos de casados. E fizemos uma festa, uma comemoração e um lançamento do livro. Então, essa é a minha primeira obra. A História do Coração conta, enfim, parte da vida, da minha vida com a minha esposa, 25 anos de casados, nessa época. E, com essas poesias frustradas. Eu sou de Cariacica, e todo esse laço, toda essa história, se passa em Cariacica. Então, hoje, eu sou membro da Academia de Letras, e fiz o estado fazer vários trabalhos, poesias raicais, agora convido monólogos, inclusive, eu fiz o monólogo especialmente para essa data, para esse sábio múltiplo. Maravilha, que bom, né? É isso aí, Marco. Fala um pouco aí, você nasceu onde mesmo? Eu nasci, eu sou de Cariacica, nasci aqui na Vendor Vitória, antiga maternidade probática. Não, mas foi registrado em Cariacica. Cariacica, está lendo. Mas foi registrado em Cariacica? Não, na Vendória. Vitória. Então, é Cariacica, né? Isso é tão importante. Quando é que você começou a publicar, com interesse, a publicação de livros? Quando eu conheci a Leijão Manoeira, de Cariacica, que eu vi a possibilidade de você, de eu visitar um livro, que tivesse uma amplitude maior, e, finalmente, também, saber que a gente se usou, os nossos custos, os nossos custos, e, por conta, então, pensei que você é um grande apreciador das leis de incentivo culturais. Você acha que são válidas essas leis? Sim. Eu creio que... Dá uma possibilidade... É o incentivo mesmo, a palavra já diz, né? E a palavra em si já diz, é o incentivo. E dá possibilidade a uma pessoa simples como eu, a lançar um livro, a lançar sua história, a tirar da sua cabeça algumas ideias que são possíveis, e, em todas as áreas, né? Desanate, literatura, mudança... Marcos Anselmo da Vitória, a história do coração. Que maravilha! Você fez isso aqui, é uma... um cartão postal, um cartão postal, e... Um cartão postal, e um cartão do pai, e um que é seu caminho. Muito bem, tá certo. É isso aí. Marcos, tem mais alguma coisa que você queira falar? Muito interessante, sim. Ah, eu acho que é isso, e, com o tempo, o livro vai ser publicado, vai ser lançado mais vezes, em outras propriedades, e a gente não passou mais. Você disse o lançamento oficial em Cariacipa? Foi em Cariacipa? Já foi, já foi lançado. Foi isso, no Shopping Mochuário. Ah, no Shopping Mochuário. Foi um pouquinho antes da pandemia, aí depois da pandemia, todo mundo para o caminho, não tem jeito. Tá bom, então. Obrigado, então, Marcos. Obrigado pelo seu depoimento aí, tá? Muito obrigado. Aqui no Sábado Cult, a participação no Sábado Cult aqui, da CLAP-CTC, Academia Capixaba de Letras e Arte Poetas Olvadores. É um prazer estar aqui com vocês, também a banda que acabou de chegar, mas não é uma maneira, o Jeff. O Jeff. O Jeff. O Jeff. O Jeff Pessato, o Jeff Pessato também. Então, é um prazer receber-os aqui. e agradecer também as artesãs e artesãs que estão aqui. São em torno de 18 artesãs que estão aqui presentes e artesãs. Então, agradecer esse momento que estão passando aqui conosco. E também, e também tem o Beco, Beco, né? Beco, que vai ser aqui na confronto hoje. e diz que vai votar quando ele está se tornando nessa confronto. Bom, continuando a entrega do diploma, vou pedir a Belenice para entregar a do presidente Jacques Rota, para entregar a Eliane, a Eliane, recebe o nome do presidente, o nome do presidente, você bate uma foto aí? Isso. a entrega do diploma do presidente Jacques Rota, sendo entregue aqui à vice-presidente. E eu vou pedir ao Jefferson, Jefferson, recebe o diploma do acadêmico Marcos Gopac, que infelizmente foi cometido uma fêmea hoje, conheceu doente, está com fêmea, eu estou achando que é convite, quando ele se tratava. Prontinho. Pronto. Agora eu vou pedir, vou pedir a Adriana, Adriana, junto com a Belenice, fazer a entrega aqui do diploma da Academia Cariça e Cicleta. Vai entregar aos três juntos, os três juntos vão receber aí o diploma da Academia Cariça e Cicleta, a nossa obra de arte. Obrigada. Isso. Que maravilha. Bom, feita essa homenagem à Academia Cariça e Cicleta. Muito bem. Vai lá, Dona Zanadja. Vai lá também. Vai lá, Dona Zanadja. Isso. É isso aí. Alguém agradece o diploma aí? Pode usar o microfone, Elayne. Eu, no papel de vice-presidente da Academia Cariça e Cicleta de Letras, quero agradecer imensamente ao Clélio e ao a Academia ACLAPT, né? Pela CTC, ACLAPT CTC. A gente se confunde com o Cariça e Cicleta e a gente com o ACLAPT CTC. Nós somos uma academia jovem que pôde contar com o ACLAPT para o nosso surgimento e formação e agora estamos aqui nessa homenagem que nos deixa muito felizes e podendo participar intensamente desse evento. Agradeço a cada um. Muito obrigada. Bom, pessoal, é isso aí. Fizemos essa de G na apresentação. Agora o Jefferson vai preparar a banda aí para a apresentação da banda no Sato Cult, segundo sábado aqui no Tiffany Center, hoje 28 de maio, né? 28 de maio de 2022, aqui no shopping Tiffany Center. Nós agradecemos a direção do shopping por essa oportunidade. Obrigado a todos. Nome da banda, banda João Bananeira, João Bananeira, o personagem histórico e folclórico no município de Cariacica. Obrigado a todos. aqui, ó, a Sônia chegou. Sônia, vem cá rapidinho se apresentar aqui. Se apresenta aqui, fala aí. Fala aí, pessoal. Beleza, né? Aí eu me sinto dentro da minha casa, não é verdade? graças a Deus estamos aqui marcando presença, né? Nessa beleza, nessa coisa linda, nessa imandade, né? Isso aqui é uma imandade, né? É um por um e todos por todos, entende? Mas, graças a Deus, eu hoje tive como deixar meu filho, né? Porque o meu filho é amado, minha filha prestou toda a consideração, então, deu para eu dar uma escapulida, porque eu já estava com saudade de todos também, né? Mas, estamos aqui marcando presença, graças a Deus. Obrigada, tá, Clem? Obrigada. Tá bom, então. Tá bom. Tá, tá bom. Aí, aqui, ó, você vai. Nada. Só você. E vai voltar. E tem um pouco para a água. E aí, pessoal, nós estamos aqui no evento Sábado Cult, na nossa Academia Capixaba de Letras e Artes e Atravadores, aqui no Shopping Tiffany Center, aqui na Reta da Penha, venindo a Sábado da Penha, aqui em Vitória e Espírito Santo. Sábado Cult é um evento realizado pela CLAP-CTC todo último sábado de cada mês, de 9h às 16h. A organização, a direção de Berenice e Albuquerque Tavares, com a Adriana, com o Irineu, participantes desse nosso evento com o Reta da Penha. Tem nome de João Guadalilha, tem a imagem também ao Reta da Penha de Cariacica. E a gente pretende, até o final do ano, gravar essas canções e compilar elas no disco e disponibilizar aí a nossa história, nosso ponto de vista sobre a vida, nossos poesias, né? E aí, senhoras e senhores. Agora nós vamos a rosa de plástico. E aí, Adriana, tudo certinho? Tudo certinho. Isso, muito bem. Que bom. Que bom. Não, eu vou botar só aqui pra... Tchau, tchau. E aí, Adriana... E aí, Adriana... E aí, Adriana... Amém. 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 Avante, avante, nossa amada academia, fundada, batizada, nas memórias do CTC. És a luz, brilhante da sabedoria, onde sempre o artista é você. És marca, identidade e bem-estares. És tesouro, amarelo ouro, eternizada, nas vestes talares, na pereline, nas medalhas e no símbolo do beija-flor. És meu mundo online midiático, és importante criatura literária. É nos decalos de A a Z. Um elo poético. És DNA do presente, do passado e futuro. És obras culturais, resgatando memórias. És almas de artistas, intelectuais, escritores. És nos congressos, atrações e histórias. És academia, capixaba, letras e artes, poetas, provadores. És marca, identidade e bem-estares. És tesouro, amarelo ouro, eternizada, nas vestes talares. Na pereline, nas medalhas e no símbolo do beija-flor. Na pereline, nas medalhas e no símbolo do beija-flor. Na pereline, nas medalhas e no símbolo do beijicilateral A pereline, nas medalhas e no símbolo do beijo-flor. O que é isso?